Wesley Techo, acho que é assim que é o nome dele, Wesley Techo é o novo contratado da Record Manaus. Na tarde da última terça-feira, 5 de março, a filial da Record na Amazonas comunicou aos seus seguidores o novo apresentador do Balanço Geral Manaus. Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, a Record Manaus anunciou oficialmente que o jornalista Wesley Techo é o novo apresentador da versão local do Balanço Geral, abre aspas. Novo apresentador na área, o Balanço Geral Manaus está sobre novo comando. A partir da próxima segunda-feira, dia 11 de março, você tem um encontro marcado com Wesley Techo a partir das 10h50 na tela do 36.1, com a credibilidade que você já conhece e com as principais notícias da região. Fecha, acho que comunicou a emissora. Wesley assume o comando do Balanço Geral Manaus a partir da próxima segunda-feira, 11 de março. A partir das 11h50 da manhã, hora de Manaus, pela TV aberta nas operadoras de TV por assinatura e pelo aplicativo Play Plus, disponível para dispositivos Android e iOS. O profissional trabalhou como assessor de imprensa na Câmara Municipal de Sorriso, no Mato Grosso, e foi repórter da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo, no Mato Grosso. Ele atuou como apresentador da TV Real, da Real TV, em Sinop, Mato Grosso. A afiliada da Record, TV Vila Real, afiliada da Record no Mato Grosso. E na TV Vale, afiliada da Record, em Tangará da Serra, também no Mato Grosso. Então tá aí, sucesso pro Wesley, sucesso pra ele agora no comando do Balanço Geral Manaus. Segunda-sexta-feira, a partir das 10h50 da manhã, hora de Manaus, hora de Brasília, 11h50. Tá certo? Parabéns. Sucesso pra você aí na apresentação do Balanço Geral, tá certo? Então é isso, a informação do Fala Mais Online, você pode ler e ver. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, tá nas nossas redes sociais, arroba Fala Mais Online, pra você ler e ver, tá certo?